E aí, beleza? Galera, vamos continuar com nossa blocagem e vamos partir pra essa etapa aqui, ó, onde eu vou fazer da maneira mais simples, que eu acho, existe várias maneiras, posso fazer com linhas, posso começar com cilindro, e vou fazer, eu acredito, da maneira mais popular possível, tá? Ó, pra orientação, eu vou colocar um cilindro aqui, ó, tá? Só coloco ele aí, a posição, ele só precisa estar, né, nessa aberturinha aqui, vou pegar aqui uma box, vou trazer eles pra cima, Esse box aqui, vou diminuir ele um pouco, tá 10 aqui, 10, vou deixar em 10 Deixa ele aqui, ó, 2x2x2 de resolução, tá? Ajustar alguns detalhes aqui, eu vou esconder aqui, por enquanto A grossura tá boa, vou converter em editable poly, tá? Galera, desde já, se você quiser, ó, já pode deletar um lado, que aí depois eu aplico a simetria Ajusta os pontos que eu preciso, altx, pra gente visualizar Ela em x-ray, né, ela transparente, assim Fazendo ajustes aqui, iniciais Deixa aqui, ó E aqui eu vou aplicar, ó, selecionar aqui, dar o connect E eu vou aplicar um em cada lado aqui, ó, uma linha em cada lado Galera, se ficou confuso isso, ó, selecionei uma linha aqui, outra linha aqui Dei o ring, que é o alt-R, depois um connect, tá? Economiza tempo, economiza cliques Olha lá Show! Daqui, galera, eu vou, ó, se eu visualizar aqui o cilindro, olha só, eu tenho esse ponto Que é conectado com esse aqui, ó Posso até contar, ó, um lado, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tem sete lados, tá? Colocar aqui um no meio Então tem um, dois, três Um, dois, três Deixa esse aqui no meio, tá? Seleciona Connect, opa Dá o ring, né, alt-R Connect Três E aqui, ó A gente vai seguindo a orientação do cilindro E aqui, ó Tá? E uma coisa, para cá fica muita coisa, fica muita coisa, então eu posso selecionar esses pontos aqui, dar um colapse, fica bem mais limpa a geometria, esses pontos aqui, essas linhas aqui de trás, basta selecionar CTRL, não posso dar CTRL Backspace direto, porque eu preciso de uma linha de sustentação, então, essas aqui, CTRL Backspace, eu mando elas para o espaço também, eu posso também, colapse aí, que aí eu fico com a geometria mais limpa, eu não tenho problema em ter linhas, muitas linhas de necessárias, aqui eu deleto, essa aqui é uma das opções que eu tenho de fazer essa peça, vou ficar redondinho assim, né? Galera, eu acho que vale a pena mostrar para vocês, pelo menos duas outras opções que eu posso ter, é na hora de modelar essa peça, tá? Eu vou deixar essa daqui, eu vou dar o Hide Selection, esconder ela, outra opção, é eu fazê-la com cilindro, faz um cilindro, como eu sei que a grossura dele aqui, eu vou botar 10, a altura aqui, eu vou colocar 10, e colocar uma resolução, ó, cortando no meio aqui, tá? Que aí eu vou fazer o seguinte, eu convertei a de table poly, vou deletar a metade, vou deletar essa parte da frente, e vou deletar, é... ups, aqui, ó, vou deletar essa, ó, Tá? Que aí eu posso fazer o seguinte, posso selecionar isso aqui, ó, essas linhas, shift, ó, Ó lá, se ela tá preta assim, galera, a parte de dentro tá clara, é porque as normais estão invertidas, então eu posso selecionar todo mundo, dar um flip, tá? Selecionar todo mundo aqui em modo elemento, tá? Então eu tenho isso, vou selecionar daqui pra cá, ó, clica nessa, segura a conta da dois clips, ó, tirei, seleciona só essa parte, um shift, eu vou puxar pra frente, ó, ó, aí depois, ó, seleciona essa parte de cima, seleciona essa parte daqui, um shift, ó, você puxa até aqui, o que você vai precisar é soldar esse vértice com esse aqui, ó, vem aqui, dá o weld, aumenta o valor, pra certificar se soldou, dá um clique só e movimenta, ó, se movimentar só um, soldou, tá? então essa daqui é outra maneira de fazer essa peça, se eu quiser fechar, eu posso fechar aqui da mesma maneira, shift, depois eu só preciso selecionar esses dois pontos, ok? E aí, cara, tem a questão da gente fazer o mesmo processo aqui, ó, dá o colapse, que a gente não precisa, a gente não precisa de mais linhas, pra deletar eu dou o ctrl-backspace, e é isso aí, ó lá, show, posso aplicar a simetria, eu encho Y, Z, Z, ó, abre aqui o mirror, gostou, dá um hide-all, perfeito, ó lá, legal esse processo também, tá? Então é outro processo que eu tenho, a diferença aí é basicamente como vai ficar a geometria, eu prefiro que fique assim, tá? E galera, tem mais uma maneira que eu tenho de fazer isso daqui, tá? Mais uma maneira que eu tenho de fazer isso aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é fazendo com linha, eu posso fazer isso com linha, tá? Vou botar aqui, ó, corner, corner, ó, vamos esconder essa peça, hide, selection, ó, bota aqui, ó, line, puxou, puxou, pega na metade aqui, ó, ó, é, como eu botei corner, corner, ele não vai deixar eu fazer uma linha curva aqui, tá? Então, fecha ela dessa maneira, dá o yes, tá? aqui dentro, eu posso selecionar, ó, essa linha aqui, e converter só ela pra BZ corner, Na verdade, eu convertei ela pra BZ, tá? Que aí, ó, eu vou conseguir pegar a alça dela, se travar, quando você estiver mexendo nas BZs, ó, ele não deixou ir pra esquerda, nem pra direita, é porque eu tenho que setar aqui, ó, o eixo que eu quero, eu vou dar um clique, pegando nos dois eixos, ó, dá um clique, agora quando eu mexer, ó, ele vai mexer tanto pra cima, quanto pra baixo, tá? Isso é importante, eu demorei pra descobrir isso sozinho. Ó. Show? Então, tendo feito isso, eu vou converter isso, para a gente ter o poly, vou dar um shell, esse shell, ele vai ser, eu já sei que a, que a distância que eu estou utilizando é 10, né? Então, eu posso botar aqui, ó, 10 centímetros, e botar um segmento, ó, porque aí eu vou converter de table poly, vou deletar um lado, ó, como eu vejo que tem muitas linhas aqui, eu posso limpar elas, intercalando a seleção, ó, eu faço uma intercalação de seleção aqui, ctrl, ctrl, backspace, ó, e aqui eu vou fazer o seguinte, é, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa opção aqui, ó, botar em modo linha, inserir vértice, ó, vou inserir um vértice aqui, vou inserir um aqui, por quê? né, porque eu vou selecionar esse vértice e esse, e vou dar um connect, aqui, ó, esse e esse, connect, tá? eu continuo fazendo a mesma coisa, beleza? Pega aqui, ó, inserir vértice, pegar um vértice aqui, vou conectar com esse, ó, esse pode conectar com esse, esse conectar com esse, esse com mais ou menos aqui, e morreu, olha só, ó, esse, com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, ó lá, matou, tá? Eu posso excluir isso daqui, galera, ó, clica em uma, segura shift, clica nessa, delete, deleta aqui, deleta aqui, ó, ela já tá com a geometria certinha, eu posso aplicar um shell de novo, ó, e ela vai tá com a configuração, já certinha, com a malha toda ajeitadinha, então, é mais uma maneira, que eu tenho, né, de fazer essa, essa peça, tá galera? então, três maneiras diferentes aí, de blocar essa peça, tá? Aí fica por, quesito seu, né, sabe qual que você vai utilizar, de todas elas, essa daqui é a que tá mais leve, a que tá mais tranquila de utilizar, então, eu vou ficar com ela, tá? Mas são técnicas diferentes, que vocês podem tá utilizando aí, beleza? Galerinha, então, o restante vai ficar pro próximo vídeo, beijos e abraços, espero que vocês tenham gostado aí, e fui, valeu!